Olá, eu sou o Tom Enzi e estou na Mais Educativa TV. Quem é o Tom Enzi? Tom Enzi é um produtor de música comercial, de dance music, neste caso, mais direcionada de música para a rádio. Porquê que escolheste o nome Tom Enzi enquanto nome artístico? Porquê esse nome? Na realidade eu tive que escolher Tom Enzi porque direcionava muito mais ao mercado internacional. Ainda hoje em dia há pessoas que não me associam a ser português, por exemplo. Aquilo que eu tento fazer é, se as pessoas estão numa moda, num estilo de música, eu quero ir por outro, completamente diferente. E porquê não, por exemplo, compor uma música que tenha um toque de jazz e pôr uma voz que não tenha nada a ver. E buscar outra musicalidade, é isso que eu estou a fazer as minhas canções e é isso que torna um pouco diferente. Para quem te quer conhecer melhor, detalha-me o teu percurso profissional. O meu percurso profissional é desde os 4 anos de idade. Aprendi como era o meu mais velho, que ele estava a ensinar o amigo. E aquilo que o amigo estava a tentar fazer há algum tempo, ele não conseguia. E aquilo que ele estava a tentar ensinar o amigo, para mim, foi básico. Cheguei lá e fiz a primeira. E a partir daí, comecei sempre a treinar, a treinar, a treinar. Até que aos 8 anos de idade, eu fui considerado o DJ mais novo do mundo. Somebody Loves You é o teu single mais recente. De onde é que veio a inspiração para esse single? Qual é a mensagem que pretendes passar? Depois de eu lançar o Get Up, eu tinha que dar um seguimento com a continuação da mesma musicalidade. E o que eu fiz foi apenas tentar criar alguma diferença. E o que eu fiz da diferença foi escolher um vocalista que fosse mais solo. E que desse um pouco aquela mistura de rock com house. Que desse a originalidade ao Somebody Loves You. Somebody Loves You porque eu acho que há sempre um alguém para nós. E foi por isso que eu criei esta canção. E porquê a escolha do Detail para te acompanhar neste single? O Detail aí está. É porque ele já era um compositor bastante conhecido. Já tinha escrito mais de 10 hits a nível mundial. E na realidade também porque ele é realmente um cantor brutal. Tem uma voz inconfundível. E não só. Ele tinha aquela alma solo que eu queria na canção. E foi por isso que eu escolhi. Um jovem que queira seguir a mesma carreira que tu. Que conselhos é que tens para dar? Tem que ter muito amor. Super vontade de trabalhar. Muita dedicação. Se as pessoas realmente querem isto. Acabem também por adicionar a parte como produtor musical. Porque sem produzir hoje em dia, sem hits. As coisas não acontecem para os DJs. E para este ano? Tenho muitas novidades. Não posso falar em nomes. Mas tenho colaborações com bastantes nomes nacionais super conhecidos. E também com internacionais mega conhecidos. E também com internacionais mega conhecidos. Então como gostei. Que consiga. Tchau. E até a próxima. Mais que quThena a gente e de Deus. Tchau. A CIDADE NO BRASIL Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri